Eu vou levar você pra dançar forró Eu danço com você hoje aqui nesse forró Eu danço a noite inteira até o dia amanhecer Eu vou levar você pra dançar forró Lá na atunina você não vai ficar só Eu vou levar você pra dançar forró Lá na atunina você não vai ficar só Eu danço com você hoje aqui nesse forró Eu danço a noite inteira até o dia amanhecer Música 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 Música